Oi gente, e bom, é, vocês já viram, estou jogando a música do Kaito hoje, muitas vezes, em muitas dificuldades. Quantos perfeitos será que eu vou pegar? Menino? Provavelmente, porque se tem uma coisa que eu sou horrível nessa música, eu sou horrível nela. Tá, não sou tão horrível assim, tem música que eu sou pior, mas né, ela não é muito fácil pra mim não. A gente vai torcer para o melhor e errar o menos possível, claro. E sim, isso é uma coisa que eu fazia há muito tempo atrás, só que meio que parei quando o Futuritone chegou, porque, bom, eu só queria jogar o Futuritone e o Caramba 4, né. Mas, né, pediram pra jogar a música que o Kaito tá solitário há muitos anos, então vamos jogar, né. Tadinho, tá cantando há muito tempo sozinho. Ai, 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 ai. É, p***, tá. Tadinho, 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 tá. Amém. 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 Ok. Isso foi muito simples. Pelo menos no passe foi, né? Papag... Pelo menos, não fácil a gente conseguiu. Agora vamos ver se no normal a gente tem essa sorte. Ai, o meu sol vai nessa música. A gente podia mudar o personagem? Talvez não. Talvez a roupinha a gente podia, né? Mas não, tô com preguiça. Foi rápido. Eu ia cortar. Ok. 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 Yeah. Antonio. Amém. 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 Estou batendo meus recordes. Eu não sei dizer se isso é bom ou não. Bom ou ruim. Porque... Meio ruim. Porque... É 10% então, né? Não é tão... Cara, eu nem joguei nessas dificuldades baixas aproximadamente. Tipo, eu joguei poucas vezes. Não sei nem como eu joguei 6 vezes naquele negócio ali. Como foi que eu joguei tantas vezes ainda? Enfim. Pronto. Tchau. 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 uma dificuldade que foi de vida. Foi três perfeitos seguidos e agora é o extremo. Vocês vão ver que eu vou errar. Com certeza. Faz muito tempo que eu não jogo. Ai, ai, ai. Luca e médico. Ai, ai, ai. Eu não sei dizer se é um bom ou um mau sinal. Já que eu sou horrível em Colorful vs Melody. Sexy, melhor. Que Melody. Melody eu sou boa. Colorful vs Sexy que eu sou um lixo. Ai, eu caio com a barriguinha dele de fora. Vai, barriguinha de fora. Dá sorte. E é um bom! Já que eu sou. Ou você que eu sou um irmão. Já como um Lô Lâarda e Raul. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.